Música Música Mateus Krik Bora, Delega, de calcinha. Ê, Delega! Já tirou aí? Já foi? Já foi, já foi. Vem, velho! 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 Tá, um blindado, a moça. Tá, eu vou com o Baiana, vou com o Baiana. Bora, Baiana! 2K do Caioba! Vem, velho! Uuuuh! Ah, meu Deus! Tudo sabe quem é boia! E aquela moto ali? Acabou de chegar. Ah, é a China, é a China. Boa. Meu Deus. Ele era tão putífero e bom. Ô, China. Pô, tu tá bom? Boa, China. Primeiramente, prazer, Tubarão. Prazer, Tubarão. Seguinte, cara, aí ó. Encontramos o Perereco em estado de decomposição. Já é o corpo podre lá no lago das favelas da barragem. Ih, rapaz. Estamos a 8 horas nas buscas aí e agora viemos velar o corpo dele. Então o Perereco moleu? Moleu. Morreu. Ih, rapaz. Você gostava dele, China? Eu gostava, né? A gente boa. Ele é flimesa. É. A gente flima, né? Ela é parceiro. Ô, Jesus. Ele vacilou um pouco comigo ontem, né? Falou que eu era traíla. Mas acontece, né? Acontece. Acontece. Infelizmente, aí eu quero... Eu gostaria só por conta dos trampos dele, né, mano? Eu sou... O senhor não conhece eu, né? Rapaziada. Poucos conheciam eu. Conhecem eu. Na verdade, eu era um assessor do Perereco, né? Trabalhava ali por debaixo dos panos, né, rapaziada? Isso. É isso. Entendeu? E... Precisava que o senhor japonês, né? Sim. Verificasse aí pra mandar pro... Os superiores lá da cúpula, né? O Madá. E... Etc. Aí que... Ele morreu. E pra tá avisando também pra... A população aí da cidade, né? Entendeu? Tudo a bom. Eu vou avaliar aqui. Que que eu vou... Posso fazer aqui pra ler. Ok. Confirmar mesmo. Na verdade, o Perereco, pelo que eu conheço ele, ele não queria ver ninguém triste no enterro dele. Eu acho que... Ele ia ficar muito feliz se a gente fosse pra folha do carnaval, né, rapaziada? Sim, sim. Então, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que vai chover hoje. Não. Japonês? Loi. Confirmou a parada aí? Confirmamento. Já mandei aí que... Só que não vai dar pra anunciar agora. Só depois do carnaval. Pode ser, então. Mas não é pra anunciar pro pessoalzinho aqui. É. Só que ele morreu. É isso. Mas depois do carnaval só agora. Fechou. Tchau, Perereco. Deus abençoe. Olha. Eu vou indo que eu vou pro carnaval lá também, que eu tô maluco pra pular carnaval, né? Eu também tô doido, também. Eu vou indo lá, tá? Tudo bom? Tudo bom. Deixa isso aí. Tudo bom. Perereco, seu cuzão. Descansa em paz, né, Perereco? Descansa em paz. Vambora. Vamos indo embora. Bora. É isso. Família, não foi do jeito que a gente pensou, mas é porque, né... Tá bom. Eu tô jogando no caminhão e no burguini. Praça, praça. Fechou. Fechou mecânica de novo. Tem a perseguição. Caraca, filha da puta, mano. Olha o que tá dando graça, mano. Vai fazer a mesma coisa. Vai passar o amuletion, vai passar rápido. Volta ele. Volta ele. Volta ele. Volta ele. Vai, vai de frente. Agora é pela velocidade. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Calma, 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 calma. Caralho. Entra aqui, mano. Ah! Vai tomar no cu, porra de jogo do caralho! Travou essa porra! Vai tomar no cu, mano. Você viu a tela abrindo, velho? Que desgraça, mano. Vai tomar no cu, mano. Desgraça, mano. Porra do jogo, abriu essa desgraça aqui, essa porra, mano. Eu acho que eu dei fuga. Dropa em mim, dropa em mim. Calma, já, já. Calma, voando, voando. Voando. Matei um, matei um. Matei um. Vou roletar daqui, relaxa. Não tô te vendo, mano. Roletei, roletei. Nossa, você tá aí embaixo? Esses bagulhos de FVM, família? Deixa eu falar pra vocês. Eu vou falar. Pesa, tá ligado? Tudo pesa. Pesa cidade. Tudo, tudo, tudo. Quando você faz o bagulho e não... Eu não sei falar a palavra certa. Tem que, tipo, pique... Colocar no WinRar. Tipo, numa pasta e comprimir o arquivo, tá ligado? Pra ele ficar leve. Quando faz de qualquer jeito sem comprimir o bagulho... E pra fazer isso, pra você comprimir esses arquivos, é muito caro. Tá ligado? Por isso que os caras... Dono de cidade. Eu já fui dono de cidade. Eu sei disso. Tipo, assim, se eu quisesse um Lancer... Olha os caras atirando. Nossa. Eu sei o que os caras foram fazer ali, velho. Tu vai ficar na praça. Os caras vão atrás de tu. Não vão ficar na ponte do Vermelho. Tá ligado? Bendis Antiga. Bendis Antiga. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Aonde? Matei mais um Bendis Antiga. Tem dropado lá. Tem dropado lá. O relógio tá grande. O relógio tá grande. Eu vim pela ponte central. Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Não. Olha na frente, olha na frente, olha na frente. Ela tá vindo atrás, ó. Tá vindo de bocão, mano. Toma, 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 toma. Toma na dine, toma na dine. Ó, passei aqui agora. Deixa eu pegar alguém, mano. Vai tomar no... Já pega o corpo, já pega o corpo. Pega o corpo do rapão. Pega o corpo do rapão. Tu não tem corda não, cara? Não, 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 não. Vou catar o carro dos caras, menor. Porra, mano. Tá parando já. O que? A gasolina. Vou botar um gás e fica de qualquer sonho. Aí. Cuidado. Cuidado preto, cuidado preto. Ah, mano, olha esses caras, olha esses caras, mano. Cuidado, vai dropar, vai dropar, vai dropar, vai dropar, vai dropar, dine. Vai dropar, dine, vai dropar. Já subou a montanha. Não consigo subir, sai Maju, sai Maju, sai Maju, sai Maju, sai Maju. Meu Deus, como é que eu vou sair? Sai P2, sai P2, não consigo subir. Entra, 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 entra. Ah, mano. Atara dois, atara dois, atara dois. Entra Maju, entra Maju. Atara dois aqui, mano. Atara dois aqui. Passa a calma, Júni, passa a calma. O posto lá de cima, lá de cima da casa da maconheira. Como é o nome da maconheira, velho? Pelo amor de Deus. O mal sabe, mano, o mal sabe, velho. A Cruella, a Cruella, a Cruella, a Cruella, a Cruella. É, o posto da Cruella, mano. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo aqui, Luana. Calma, eu tô no muro, deixa o Rafaão aqui, mano. Você é da onde? É baitinho, irmão. Blindado do lado do fundo tá voltando. Então aonde? Então aonde? É... faculdade. Posto em cima da faculdade, tá ligado? Quebra os caras, você vai abastar a cena, mano. Não, então. Tô vendo aqui, mas tem outro blanda próximo aqui. Olha pros lados aí. Relaxou. Tá abastecendo. Tá abastecendo deitado. Tem visual deles ainda? Sim, 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 sim. Abastecendo deitado aqui. Tá aqui no posto. Não chega. Não chega, Fábio. Não chega, Fábio. Vai. Vem. 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 Mano, bateu. Vem. 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 Matei dois. Só tem... Só tem um P1. Não, não, não. Só ficou P1. Só ficou P1. Acabou na universidade. Foi pra onde? Desceu, desceu, desceu. Desceu a universidade. Malu, porra. Nós tá vendo, patrão. Nós tá vendo. Eles não vão ser presos. Eles não vão ser presos. Eles não vão ser presos. Eles quem? Eles quem? A polícia? É quem? É quem? Porra, Lamborghini Vermelho. Aqui na minha frente aí. Aqui na sua frente? Aonde que é aqui na sua frente? Relaxa, relaxa. Relaxa. Não vai pegar, não vai pegar. Aonde? Aonde? Aqui na rua de cima dos policiais. Da onde eles mataram os caras. Vocês tão perseguindo? Direita ou esquerda? Passou sentido praia. Passou sentido praia. Passou sentido praia. Pra direita? Esquerda. Eles vão descer praia? Passou no posto de novo. Passou no posto de novo. E por que vocês voltaram? Passou posto? Passou posto? Vai estar na montanha. Passa, calma. Passou no posto? Quem falou que passou na montanha? Aqui, aqui, aqui. Vou dar de frente pra lá. Vou dar de frente pra lá. Mano, a comunicação tá feia aí, mano. Vamos matar, vamos matar. Os cara... Foda-se... Onde você tá? Onde você tá? Matei o cara do blindado mano. Matei o cara do blindado. Matei o cara do blindado. Boa. Tá preparada, Bela? Tá preparada, aqui é o servante todo. Porra, a Bela... É a Bela que tá aqui em cima de helicópteros? Sim, eu tô no helicóptero ainda. Ai, sou muito bom! Que isso? Ela tá fora, peraí. Olha lá. Que isso? Eu... Já... Não já, hein, amor. Não que eu falar já, pula, hein. Pega ele, pega ele, pega ele. Não deixa ele subir, meu irmão, Júlio. Deixa ele sair, por isso não. Vai, vai. Vai, amor, vai, amor. Ah, ele não fez 360. Certa? Pua! Tenta?